Leis bizarras dos Estados Unidos, parte 14. É proibido xingar em público em uma cidade de Maryland. Se alguém ouviu você xingando em público, você pode levar uma multa de até 100 dólares. Olha, dependendo do xingamento, eu juro que pagam os 100 dólares com gosto, viu? Ah, tá. Já em Massachusetts, o problema é cantar. Cantar o hino nacional errado em público é considerado crime e você pode pagar uma multa de até 100 dólares. Gente, o brasileiro nunca ia ter um centavo no bolso morando nesses lugares. Não pode xingar em Maryland e não pode cantar o hino errado em Massachusetts. Tem gente que não sabe nem qual é o nosso hino nacional. Quem dirá saber cantar? Em Michigan, adultério é crime. Você pode pagar uma multa de 5 mil dólares e até 4 anos de prisão. Olha, Mr. Catra, que Deus o tenha, se passaria uns bons perrengues por lá, hein? Há, 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 há... Tchau, 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 Tchau. Tchau, tchau.